Vamos lá pessoal, quero muito conversar com você agora a respeito de um assunto tão importante. Muita gente acha que só pode fazer uso campeão quando não tem um imóvel no nome, e não é verdade. Nós temos diversas fações que nós podemos fazer uso campeão mesmo tendo o objeto de uso campeão no nosso nome. É uma realidade no nosso país. E quando isso acontece? É claro que se você tem de fato o imóvel plenamente, a totalidade do imóvel no seu nome, você não vai conseguir fazer uso campeão. Não tem sentido, né? Fazer uso campeão de algo que já é seu. Mas fazer uso campeão, ter um imóvel que você tem parte, metade, meeiro, meeira, tem uma fração ideal, é possível sim. E isso acontece no Brasil em diversas situações. Você comprou um imóvel, mas você não sabia que esse imóvel estava em situação de irregularidade, ou seja, você só conseguiu transferir para o seu nome metade, 50%, 60%, 30%, 10%, 20%, 90%, mas não a totalidade. Quando você não consegue ter a totalidade no seu nome, uma saída, uma provável saída, é o uso campeão de coisa própria sim. Eu posso usar essa tese, o uso campeão de coisa própria, é uma tese, muito importante inclusive, e posso usufruir de um uso campeão que chama uso campeão de coisa própria. Ou como tese, ou o nome, né? Como o nome já diz, uso campeão de coisa própria. É uma realidade, tá? Então cabe sim o uso campeão de coisa própria. É uma realidade, eu posso usufruir desse uso campeão quando eu tenho um percentual, uma fração ideal, 10%, 50%, 90%, isso é comum. Ah, professor Júlio, mas quem já tem o imóvel no nome, pode fazer uso campeão? Pode, a resposta tá aí, sim, pode fazer. Se você parar pensar o uso campeão familiar, é um uso campeão que o imóvel está no seu nome, pelo menos 50%, o nome dele, o nome dela, até você tem a possibilidade sim de fazer uso campeão e passar para o seu nome. É um direito seu, né? Então é uma realidade. Então o uso campeão de coisa própria é o uso campeão feito pelo proprietário. Não é proprietário na totalidade, de forma integral, mas ele é proprietário, ele ou ela, de um percentual. Então é possível sim, tá? Então o que é o uso campeão de coisa própria? É o uso campeão que eu vou fazer, e o imóvel já está no meu nome, um percentual, uma fração ideal, seja muito, seja pouco, mas eu não consigo regularizar o restante do imóvel. Então a grande saída minha, a minha saída é fazer o uso campeão de coisa própria, ou de coisa própria, ou usando a tese de coisa própria, usufruindo de outro uso campeão, para que eu possa atingir a totalidade de regularização total. Isso é comum nos imóveis urbanos, isso é comum também, muito comum, nos imóveis rurais. O imóvel rural, você pega lá o fazendeiro, ele muitas vezes tem 50% no nome registrado, 25% é direitos editários, os outros 25% é direitos das sucessões, ou é direito, perdão, direito possessório, direito editário, sucessões, mesma coisa, os outros 25% é direitos das sucessões, ou seja, ele tem 100% de posse da área, mas ele ou ela não tem a propriedade de 100%. Isso impacta no quê? Com base nos requisitos, posse, mas pacífica no nome, cabe sim, existe a possibilidade sim de fazer o uso campeão de coisa própria. Então é uma realidade que nós temos que conversar. A legislação brasileira, então, presta atenção aqui, a legislação brasileira permite que uma pessoa possa adquirir a propriedade de um bem, seja móvel e móvel pelo uso, por determinado uso, por determinado tempo, sem interrupção, e desde que cumpra os requisitos, pressupostos, posse, mas pacífica no nome, isso tem cara de uso campeão. E muitas vezes essa pessoa já é proprietária de parte, ela já tem a propriedade, parte da propriedade, e aí ela pode usufruir do uso campeão para atingir a totalidade. Então o uso campeão, eu sempre falo, o uso campeão serve também para individualizar uma área, eu consigo separar uma fatia do bolo, o uso campeão eu consigo desmembrar a área, como eu consigo unificar duas, três matrículas e transformar um imóvel em uma coisa só, num registro de propriedade só, numa matrícula só, e o uso campeão eu consigo regularizar aquele imóvel que é irregularizável, eu não consigo acertar, não consigo regularizar e ter 100% da propriedade, porque infelizmente eu só tenho porcentagem, fração ideal, então é possível sim fazer uso campeão e ter a regularização total, tá? É uma realidade, existe sim a possibilidade de uso campeão de coisa própria no Brasil, isso é muito comum, não só em áreas urbanas, mas também em áreas rurais, rurais demais, eu diria que demais, mas é fato, existe essa possibilidade sim, tá bom? Então, vamos lá, como que eu vou trabalhar nesse uso campeão então? Então eu posso usar o nome, o nome da ação realmente, ação declaratória de uso campeão de coisa própria, no âmbito extrajudicial a ideia é que eu possa fazer isso também, nem sempre eu consigo, mas o ideal é que eu possa fazer também no extrajudicial, é que o extrajudicial eu sempre falo, tudo que é polêmico você não vai conseguir fazer em regra, então é difícil, mas você consegue no uso campeão trabalhar muito bem judicial quando nós estamos falando de uso campeão de coisa própria. Por mais que tenha um uso campeão específico, com um nome específico pra isso, ação declaratória judicial de uso campeão de coisa própria, ou usado como tese, nós temos alguns juízes, juízes, juízes infelizmente conservadores, desatualizados, ou conservadores ou desatualizados, que acabam não entendendo, então não seria difícil ter um julgamento, como eu já vi aqui no escritório, um julgamento de um juiz, uma juíza, falando que não cabe o uso campeão da pessoa que já é proprietária, só que aí, qual que é o ponto? Não é proprietária de tudo, né? Nem ela, nem ele são proprietários de tudo, o grande erro é esse, então cuidado, nós temos que tomar cuidado, porque de fato, eu tenho que explicar muito bem isso no inicial, por isso eu falo que uso campeão, o primeiro que não é uma peça que a gente tem que usar da internet, copia e cola, as peças da internet são horríveis, né? Segundo, quando eu faço os campeões de coisa própria, eu preciso fazer uma peça bem feita, explicando muito bem que o meu cliente quer ter a totalidade do imóvel, da propriedade, e hoje ele tem a posse integral, 100% daquele espaço, daquela área fática, mas não tem a propriedade 100%, então eu tenho que explicar muito bem isso, além disso, uma peça tem que ter pré-questionamentos, eu preciso trabalhar nessa peça vários fundamentos interessantes e importantes, como o pré-questionamento que eu já falei, ou seja, eu deixo bem claro na peça que é um direito do meu cliente ter a totalidade da propriedade dele ou dela, uma vez que ele tem a posse, com todos os requisitos de uso campeão, a posse mansa, pacífica, nos domos, e ainda é proprietário de uma fração ideal, então caso a decisão seja negativa, fica pré-questionada desde já, para recurso especial e extraordinário, então é um fundamento que você tem que usar nessa peça, é uma peça diferente das outras. O uso campeão de coisa própria responde sim, traz a resposta positiva para a pergunta, pode o proprietário usar o capir bem que lhe pertence? Sim, se ele tem a posse 100% da totalidade, mas não tem a propriedade, é uma alternativa sim. Eu trago como informação, desde as fontes romanas, o uso campeão é um modo, não só de adquirir a propriedade, mas também de sanar os vícios da propriedade, ou outros direitos reais, adquiridos a título derivado. Então o uso campeão é necessário para regularizar a posse também de vícios registrais, imóveis que não têm registro de lugar nenhum, o uso campeão é utilizado como ferramenta para dar origem, para registrar, trazer o registro desse imóvel. Em termos diversos, o uso campeão constitui sim uma ferramenta eficaz, um instrumento de consertar o domínio, consertar o domínio derivado, imperfeito inclusive, é uma realidade, é um ponto importante que nós temos que falar. Então temos que trazer isso, porque muitas vezes a gente acha que o uso campeão só serve para fazer o feijão com arroz. Transformar a posse em propriedade, não. Eu consigo através do uso campeão sanar vícios registrais. E aí é o que eu trago de importante. Já foi muito bem estudado que é o uso campeão meio originário de aquisição de propriedade, porque exerce a posse após certo período estipulado por lei. E de regra também, temos que falar que o uso campeão é a forma de constituição de direito real, objeto de reconhecimento e ação judicial do provimento declaratório, sim, ou via requerimento essa judicial ou requerimento administrativo para regularizar o imóvel. Quando nós falamos aqui de uso campeão de coisa própria, eu trago para você que nada se diferencia de uso campeão convencional. Em termos de requisito, pressupostos, eu vou escolher uma das 36 espécies de uso campeão. O que eu tenho de diferente é que eu posso escolher a espécie propriamente para esse tipo de uso campeão específico, que é o uso campeão de coisa própria, ou usar como tese. Isso é importante. A fundamentação, gente, nesse uso campeão de coisa própria, podemos dizer que nós temos sim, no 1071, do Código Civil, e também no 216, da Lei de Assos Públicos, que é a Lei de Assos Públicos que tanto nos interessa, também muito importante. Quando eu falo desse uso campeão de coisa própria, eu preciso trazer a prova disso. O que prova que eu já tenho um percentual, uma falação ideal, é a certidão de propriedade atualizada. Então, eu vou apresentar a certidão de propriedade atualizada, apontando, hoje o processo edital, eu posso marcar e deixar bem claro que eu sou co-proprietário, que eu tenho uma participação. Isso é importante. Nós já temos decisões a respeito de uso campeão de coisa própria, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, que tem reiteradamente afirmado que o uso campeão pode ser utilizado, apesar de ser um instrumento originário de aquisição de propriedade, ele pode ser utilizado para que a parte atinja a totalidade do bem, sendo que não tem outro meio, quando ela não tem outro meio de regularizar e atingir o percentual integral da propriedade. Então, já é uma realidade, temos decisões do Superior Tribunal de Justiça que nos ajudam muito. A doutrina, também, a doutrina contemporânea, poucos estudos se propõem especificamente a esse tema, mas, de fato, você consegue, em vários livros meus, eu menciono isso, a possibilidade de uso campeão de coisa própria, inclusive a impossibilidade de fazer uso campeão de coisa própria quando você tem a totalidade, falta interesse de agir, mas aí você teria que ter o quê? A totalidade, o imóvel está no seu nome, 100%, o seu cliente, e aí você não tem como fazer uso campeão, não tem lógica, não tem o porquê, você quer uma declaração de algo que já é seu, mas, a partir do momento que você tenha uma situação que você tem um percentual, seja pouco, seja muito, cabe, sim, uso campeão, e, plenamente possível, você fazer uso campeão para ter a propriedade integral no seu nome. Então, é uma realidade, de fato, o uso campeão de coisa própria, fundamentos, nós podemos usar o 1.238, ou ordinário, se tem justiça o título de boa-fé também, eu oriento não usar o uso campeão especial ou extraordinário, são espécies, extraordinário sim, perdão, não oriento usar o uso campeão especial ou constitucional, tanto urbano ou rural, porque esses possuem limite de metragem, nós temos vários requisitos próprios desse uso campeão, então, nós podemos ter dor de cabeça no sentido de perder a ação, então, já que vai usar o uso campeão de coisa própria, ou usa o nome, usa o campeão de coisa própria, na sua essência mesmo, isso é permitido, é um uso campeão existente dentro das 36 espécies, ou podemos usar prontamente como uso campeão de tese, eu trabalho com o extraordinário ou ordinário e dentro desse uso campeão eu trabalho com a tese do uso campeão de coisa própria, então, é uma realidade, nós temos várias discussões, a venda a não domínio da uso campeão tabular, várias discussões importantes, mas o fato que o uso campeão de tabular é aquele que o autor da ação tem parte da matrícula, mas não tem a totalidade, com isso, fica prejudicado, porque não consegue regularizar de outra forma, se não o uso campeão, e não consegue atingir a totalidade, mas a aplicação concreta da uso campeão de coisa própria, na ciência do direito, especialmente acontece quando o autor da ação tem todos os requisitos, a posse, fática daquele terreno, direto, indireto, alternado, mas não tem a propriedade total. Eu trago pra você alguns julgados importantes, eu quero que você anote aí o julgado da apelação cível do Tribunal de Justiça de São Paulo da 4ª Câmara Turma de Direito Privado, a 4ª Câmara de Direito Privado, que votou num voto interessante também, questionado isso, o processo, anote aí o 0053892820118260180, vou repetir, 0053892820118260180, tá? Julgado da 4ª Câmara de Direito Civil, julgado importante também, esse julgado, uso campeão, ação interposta, 17 anos após aquisição do bem, via compromisso particular de compra e venda, houve aplicação do artigo 1242 do Código Civil, ou seja, uso campeão ordinária, imóvel situado em loteamento irregular e sem inscrição em registro imobiliário, foi julgado, a sentença mantida, o recurso provido, mas foi um caso que foi muito bem discutido, falado, tinha 50% do imóvel aos autores e queriam ter a totalidade e houve a reforma em terceiro grau. Então nós temos entendimentos de várias cortes a respeito dos campeões de coisa própria, é uma realidade no Brasil, inclusive em relação ao condomínio, apartamento, existe essa possibilidade sim. Então é importante estudar esse assunto. Então, de fato, esse assunto teria que ser levado na nossa posse para a qualidade, para a qualidade do curso, muitas vezes que esse assunto não é falado, infelizmente, na faculdade de Direito, em vários cursos práticos, então precisaríamos para nos aprofundar, de fato, especializar num assunto tão importante quanto esse, falar sobre esse assunto, tá bom? Muito obrigado e até a próxima aula. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.